Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Pessoal, tem um pessoal comentando nos vídeos meus aí, também outros chegaram a me chamar no privado, falando como que se cola lixa no rebolo. Eu li mostrando no passado aí, mas mostrei o rebolo e tal, o que ele fazia, mas não mostrei como se cola. A mesma coisa é no disco, tá? E aí só, mostrando mais perto pra vocês, no que a gente vai usando a cola, eu tirei a lixa, passei uma lixa, girei ele na máquina lá e passei uma lixa. Vai usando, só que vai chegar uma hora que esse canal vai se fechando de tanta resíduo de cola. Você vai ter que colocar ele no tino e deixar de molho pra limpar toda essa crosta, que vai ficando. No disco é a mesma coisa, você vê, isso aqui, tudo é resíduo de lixa velha, de cola sapateira, né? Eu uso essa, pessoal, a Cascola, eu tô falando dela, ela não ganha nada com isso, é uma das melhores. Eu já usei outras marcas aí, não vou nem citar o nome das outras, mas já usei várias aí. Pra lixa, é uma das melhores, nunca tive assistente com ela, soltar a lixa. Algumas marcas que eu já usei aí, já, quando ela aquece no disco, né? Você forçando a madeira, ela começa a soltar. Essa marca aqui, ela é cara, não adianta, ela é bem cara, né? Mas, é boa. Então, tem produto que não compensa você comprar o barato, porque o barato sai caro. Então, assim, aqui já tá dando pra usar ainda com essa crosta toda, mas, daqui a mais ou menos, tem vários discos desse aí, ó. Esse é disco de ferro. É, o que que acontece? Daqui a uns dias, eu vou ter que fazer uma limpeza. Colocar dentro de uma vazia de alumínio, metálica, né? Colocar um jogatinho e deixar lá, ele vai soltar, ele vai limpar, dá um trabalho, volta pro zero de novo. Primeiro passo que vocês vão ter que fazer, ó. Tá, vamos falar de lixo? Não adianta vocês colocarem uma lixa fina. Ah, eu vou pôr uma lixa fina pra dar acabamento. Você vai passar duas madeiras, já era. Já vai ferrar tudo de novo. 36, cara. É bruta, olha. É lixa pra arracascar mesmo. 36, principalmente vocês usam a Norto. A Norto, hoje, é uma que tô aumentando também. Eu uso outras marcas aí. Tem uma lixa que se compra em São Paulo, que é uma folha grande, e ela é boa também. Eu esqueço o nome dela. Mas essa lixa que vocês vão achar em qualquer depósito aí, eu já usei outras marcas, tive problema. O grãozinho dela solta muito rápido e não aguenta a pressão. Primeiro passo que vocês vão ter que fazer. Deixa eu procurar aqui minhas... As ferramentas. O pincel tá aqui. Aqui. Peguei uma... Essas que vocês compram na loja aí, da Tigre, de qualquer marca aí, Atlas. Elas vem grande, né? Então ela não cabe na lata. Você corta dos lados, deixa menor. Primeiro passo. Tanto pra colocar no disco, como pra colocar no rebolo. Ó, vou espalhar ela bem espalhadinha. Não precisa ter dó, não pode colocar bem bastante. Isso é espalha. Vai espalhando, ela vai... Não vai ficar aquele... Aquele bolouro de cola, excesso, né? De cola aí. Bolouro. Acho que essa palavra nem existe. Bolouro, porque... Mas é isso aí, ó. Aí vocês vão espalhando. Deixa totalmente ela passar do cola. E aí... Vou estar mostrando pra depois vocês o que a gente faz. Vamos no disco primeiro, né? Vamos lá. Passei na lixa. Vamos passar no disco. De um lado de cada vez, tá pessoal? Ó, aqui nem precisa de muito. Aqui já tem uma cola antiga. Que você passa a mão, ela não tá grudando, mas quando a outra toca nela, ela volta de novo. E como o nome já diz, né? Cola de contato. Eu lembro que há muitos anos atrás, eu não sabia como usar isso. E a gente tem mania, o brasileiro, de não querer ler o manual de instrução. Aí faz que nem aquele meme que tem aí nas redes sociais, né? Não entra assim na instrução do profissional, né? Então, o que que eu fiz? Quando eu comecei a mexer isso, isso há mais de 20 anos, eu achava, eu não entendia que a cola de contato, ela tem que esperar. Não adianta. Tem que esperar um tempo. E aí, a gente passa aqui, passa aí e quer colar. Entendeu? Não vai segurar, vai soltar. Vou deixar bastante tempo aqui. De mesmo ponto, eu volto aqui e toco a mão. Se tem que tocar a mão, ela não pode grudar. Ela tá grudando, ó. Tá vendo? Ela não pode fazer isso. Quando você inventa que você toca a mão, que a mão não grudar mais, você junta uma na outra. Você pensa que secou. Ah, perdi. Não dá mais. É a hora que ela vai grudar. Que é o contato de um lado com o outro. E aí, ó. É pro outro lado do disco. Não vou usar agora. Depois que eu preparar um lado, eu vou estar mostrando pra vocês. E aqui, eu vou estar passando nessa. Vai ficar um vídeo meio longo aí, pessoal. Mas assim mesmo. Pra explicar bem, explicado e mostrar como funciona, tem que ser longo. Quem tem interesse, assiste até o final, né? E aí, ó. Passei todinha, né? Vocês vão ver agora, porque tem pessoas aí me pedindo pra mostrar como cola lixa no rebolo. Eu tenho, inclusive, o Adolfo, né? Ele me chamou no meu privado. E a gente, às vezes, demora, o pessoal vai responder, né? Não é por nada não, tá? É tempo mesmo, tá? Tem muita gente que me chama aí. E às vezes eu chego e vejo ali, tem um monte de chamada. Mas é porque é tempo, pessoal. Se a gente for olhar tudo, eu sei que a gente precisa do contato. É tanto que tem cara que... Outro dia tem um rapaz aqui e falou assim, se não vai atender, pra que que coloca contato? Não foi brabo comigo? Eu falei, ah, sei lá. Já que você é assim, deixa pra lá. Eu não vou te atender mesmo, não. Mas faz parte, né? Então, assim, quando dá, a gente atende. Porque há muitos me ligam, o pessoal quase não atendo ligação. Só quando mesmo é aquela pessoa que a gente já conhece que... Porque, pessoal, se eu for atender todo dia todo mundo que me chama aqui, eu não trabalho. Eu venho felizmente. Aí, muito pra fazer. Ah, coloca uma secretária. Não, porque eu não ia ter que colocar uma pessoa que não entende de gaiola. Que entende do que a gente tá fazendo. Quem vai entender aqui? A gente que tá aqui dentro, que tá comigo gravando. Você vai fazer uma pergunta de produto pra ele, vai saber responder. De uma gaiola, tamanho. Agora eu vou lá e coloco uma pessoa aí que não tem nada a ver com essa questão aí. Não sabe. Não sabe exatamente. Ah, número 6, número 8, número tal. Então, é direto comigo mesmo. Quando dá, a gente responde. Assim que der, de vez em quando eu paro à noite, começo a responder algumas pessoas. Beleza, pessoal? Então, vocês vão desculpando aí. Não é maldade, não. Vamos pro rebolo. O rebolo não tem como você passar com aquilo ali. Você vai usar um pincel. Você vai perder o pincel? Vai. Depois você põe no tine. Esse aqui já tá desmontando. Ficou no tine. Porque o pincel, ó, é o único que você consegue fazer bem... espalhar bem espalhado, ó. Dentro do canal. Ó. E aí, vai perder o pincel? Vai, cara. Mas, infelizmente, pra ganhar tem que investir. E pra passar cola tem que perder o pincel. Você vai usar umas duas, três vezes aí. Vai pôr ele no tine ali. Mas, logo, logo ele começa a desmontar os pelos aí. Porque fica muito tempo com o tine, né? E ele preguina aqui dentro. Ele endureta. Olha, você toma ele pro lado e ele para, ó. Mas é assim mesmo. Esse já tá soltando até, ó, pelo. Tá passando cachorro que tá trocando pelo na época da muda de pelo. Mas é assim mesmo. E aí, vocês vão passar bem passado. Você já passei na lixa. Tô passando no rebolo. Tá? Aí, outros também perguntam assim. Ah, e a grossura desse canal? Cara, isso aí é a gosto seu. Esse raio é a gosto seu. Tem pessoas que trabalham com a madeira mais fina. Outros que trabalham mais grosso ali e tal. É de acordo com o que você trabalha com o seu raio. Tá. Só aí, ó. Mostrando pra vocês. Tá cheio de pedra, hein? Passei no rebolo inteiro. Vamos aguardar. E aí, a gente vai estar mostrando o final. Beleza, pessoal? Pessoal, a gente tava falando, né, ó. Ó, já tá bem seca. Pode, poderia esperar um pouco mais, ó. Mas como o tempo tá frio aqui, demora muito. Então, o que vocês fazem, ó. Tocou, tocou, já tá bem seco, ó. Vocês vão colocar, no caso aqui, o disco, tá. A gente vai estar mostrando os dois. Faz todo esse serviço. Eu vou estar mostrando o fechamento final, depois, mais pra frente no vídeo. Vocês vão ter que assistir o vídeo inteiro. Se quiser ver tudo. Ó, fixei, né? Eu vou pegar uma tesoura, que eu tenho propa pra isso. Tesoura de cortar chapa, ó. Estraga a tesoura? Estraga. Mas, dura bastante, que você vai lá e compra outro. Ó. Certo? E aí, ó. Coloquei de um lado. No final, vou mostrar pra vocês como vocês vão tornar, limpar o furo. Agora, vou fazer o mesmo processo desse lado. No final, vou mostrar pra vocês o final do negócio. Agora, aqui, ó. Tá meio mole ainda. Mas, vamos tentar colocar. Teve aí o rapaz aí, que perguntam bem, qual a largura que você usa? Cara, não existe. Coloca um tamanho maior, porque você vai tirar um pouco, ó. Ó, você vai tirar um pouco. E aí, isso aqui é um ajuste que a gente faz. Se você fizer muito fino, ela, do que você vai trabalhando com ela aqui, ela sai pro lado e vai faltar lixo. É melhor sobrar. Depois, você vai tirando os pedacinhos. Você faz essa curvinha nela, ó. Colocou dentro? Uma chave de fenda. Ó. 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 Tenta o máximo de alinhamento pra ela ir em linha, senão ela vai fugindo pro lado e depois fica ruim. Mas, ó. Não tem segredo, ó. Vou tá mostrando aqui. Vai agasalhando o máximo que pode, ó. pra vocês verem, ó. Coloquei o primeiro passo. Não coloquei? Faltou um pedaço. Esse rebolo aqui é um rebolo de 150. É um rebolo longa. Porque eu tenho alguns pequenos, tem, pra fazer postinha, que tem um ângulo menor aí pra você trabalhar. mas esse aqui é um grande porque eu tenho mais curso de lixa pra você passar nas madeiras longas. Aí você vem aqui de novo, ó. Vai fazer uma emenda. Não tem problema. Depois eu dou um pinguinho de cola pra não correr o risco de dela soltar. Mas é muito difícil soltar. Ó. Então aqui nesse ponto aqui onde eu uni uma com a outra, depois eu dou um pingo de cola. Ó, super bonde aí, tech bonde. Cola instantânea, tá? Não é a marca, tá? Instantânea. Dá um pinguinho. Tá bom. Ó. Eu cheguei na outra. Eu vou vir aqui, ó. Vou cortar. Ah, se ficar uma falinha, não tem problema. É melhor uma falha do que você deixar ela subir uma na outra. Porque se você subir ela uma na outra, vai ficar um caloço. O caloço é pior do que ter uma falha. Ó. Consegui deixar a zero uma com a outra, ó. Então, ficou isso, né? Aí, vocês tentam arrumar o máximo que dá, ó. Aqui é destruir minha chave. Uma G-Dori, tá? Ó. A lixa vai, mas faz parte. Vai durar anos aqui. Não vai perder a chave. O que eu faço na lateral dela? Tiro o excesso da lateral. Se ela tivesse ficado colado 100% essa restinha, eu poderia rasgar que a lixa também aceita, né? Você rasgar o pedaço. Agora, dentro, ó. Aí, você vai ver que acumulou, o excesso foi pra cima do outro canal. O que você vai fazer? Você vem aqui, vai tirando, ó. Tirando o excesso. Se você ver que ela tá fugindo, você força ela pra fora. Pra não tirar a lixa total. Você vai tirar a metade dela aqui, assim, ó. Ó. Pra outra vinha e aí, você ajeitar. Ó, grudou tanto, pessoal. Aqui, ó. Ela não quer mais soltar, tá vendo? Tá dificuldade pra mim tirar um pedacinho aqui, ó. Ó. Tendo um canto pra outra se unir aqui, é o que importa. Ó, no meio do canal. Inclusive, se você for fazer esses rebolos, esse material aqui é nylon. Se você for maior, melhor é. pra sobrar um espaço maior aqui no meio, entre um canal e outro. Porque você tem mais parede pra trabalhar, pra colar a lixa. Ó. Um tá pronto, né? Então, o que que acontece? Já vim no próximo. Vai perder a lixa? Vai, não tem jeito. Vou dividir no meio pra dar duas, ó. Então, a largura aqui não interessa. Não precisa ser muito. Tem um rapaz que perguntou pra mim, hein. Até no privado. Que largura eu faria? Eu fazia, né? Eu não tenho. Você tem que deixar sobrando. Tem que deixar sobrando. E aí, ó. Eu não vou colar no mesmo sentido. Porque senão vai ficar tripidando no mesmo lugar. Então, os dois canais. Eu já vou deslocar aí, ó. Também, se ficar junto não dá nada. Mas, ajuda a ficar mais balanceado, né? Às vezes você volta aqui atrás porque às vezes ela começa a engiar aqui. E aí, fica caroço. E caroço dá muita vibração na hora que você tá passando a madeira. Essa já correu pra dentro, ó. Vocês viram, ó. Começou larga e foi diminuindo. É normal. Isso vai acontecer. Vocês vão ajeitando. Ó. Por exemplo, se eu quiser já arrumar esse pedaço eu já posso tirar também. Não tem problema. já elimina aqui o problema. Ó. Acomoda ela no lugar. Já vou até fazer a do meio, ó. Aí aqui eu vou rasgar aquilo que eu tinha mostrado pra vocês no primeiro, ó. Ah, ficou falha de uma pra outra? Não tem problema. Ela não pode descer lá dentro do canal. Porque você precisa do canal pra trabalhar. Quando tá colado torta ela vai correndo pra dentro. Aí você, às vezes, começa de um lado muda um pouco pra fora pra não perder, ó. Aí, ó. Vocês viram? Ela já se uniu aqui no meio. Se ficar um um pouquinho em cima da outra não dá nada. Ó. Se tiver algum calor vocês tiram porque às vezes grudam, né? Porque tá com cola. Aí você já vem e faz o fechamento final, ó. A lixa tem que ser de pano? Tem. Ó. Essa lixa é pra ferro. É uma lixa 36 ferro. Se vocês pegarem de papel vocês não conseguem fazer essa dobra aqui. Ela rasga. É lixa de papel, lixa própria pra madeira que tem aí no mercado, pra massa. Não adianta. Tem que ser uma lixa resistente. No caso, essas norto aí de pano que é, no caso, pra ferro. Não adianta também você só colocar uma lixa fina aqui que não resolve, não. Aí eu vou pôr uma fininha pra dar acabamento. Vai rapidinho. Sebaia e acabou. Tem que pôr uma grossa. Uma 36. Pôr uma 36 aí. Tô falando aqui com vocês olhando pra ali, ó. Olha quem tá ali, ó. Mostra aí, ó. Também faz gaiola também. O Max Viola. Esse aí faz gaiola também. Ele não tem muito tempo. Não sabe um tempinho. Ele sempre tá fazendo umas gaiola bonita aí. É o Max Viola. Vocês procuram. Tem Instagram, não tem, Max? Se a gente tá lá Max Viola. É matar com o Max Viola, né? Max Viola, o homem toca viola, mas faz gaiola também. O homem é... Como é que fala? É... É faz de tudo? É faz de tudo. É assim mesmo. A gente tem que aprender a fazer tudo na vida. Viola acho da hora, hein, pessoal? Não tem nem noção pra onde tocar viola, mas eu acho bonito, eu acho. Eu gosto. Eu sou meio antigo ainda, eu gosto de uma... de uma moda de viola. É muito bom. Quem toca viola, eu acho da hora. Quem toca viola? Viola, não é bom, né? São meia próxima da outra aí, eu acho bacana demais. Vocês vão ver que ficou praticamente bem uniforme, tá vendo? Ó. Aqui ela deu uma levantadinha nessa emenda. E aí pra não ficar vibrando, vocês vêm, dá uma agasalhada nela. Se ela continuar insistindo, continuar teimando, deixa eu ver se tá entupido, tá na hora. Se ela continuar teimando, você vem bem na emenda, dá um pingo de cola. Não tem problema, quando você for tirar a lixa, sai. Ó. Faz ela se aquietar aqui no lugar. E aí, pra vocês falarem assim, ó, pode quando aquecer, ela querer soltar, acontece. Ainda mais se a lixa for ruim, ela cola. Vocês podem vir aqui e dar um pontinho. ó, dá um pontinho aqui, uma cola, uma lixa unindo na outra, Não dá nada, quando você raspar, limpar o rebolo, sai. Por isso que não adianta fazer rebolo. A gente que faz o rebolo de madeira, né? Mas a madeira, ela gruda a lixa e depois você não consegue tá limpando, vai arrancar pedaço. Nesse material, não acaba nunca. Ou até alumínio também, pode ser. O ferro fica muito pesado. E aí, eu vejo, conheço pessoas que querem trabalhar em máquina assim, ó. Querem trabalhar em máquina deitada. Aí eu não aconselho não, porque, ó, é um peso no mandril, né? Isso dá vibração. Perigoso. Então a gente trabalha, acho que eu já mostrei em algum vídeo pra vocês, é trabalhar com ela em pé, numa filadeira de bancada, que fica muito bom. Beleza, pessoal? Eu vou estar mostrando aqui o fechamento do disco. E aí a gente vai mostrar como faz também pro disco não soltar. Porque o disco é o que mais aquece quando você faz esforço na beira mesmo. Aí eu vou estar mostrando no final, quando eu passo a cola também, eu uso a instantânea pra fazer o fechamento do disco. E ele não solta. Vai até o final trabalhando e botar isso na máquina, Passa aqui pra arregaçar aqui, não solta. Não corre risco de ter acidente. Pessoal, já colando as duas partes, ó, que nós falamos, certo? Cortei. O furinho do meio, ó, vocês pegam uma faquinha de vocês qualquer aí, ó. Vai sacar a faca? Vai! Depois você dá filho de novo. Ó. Vocês vêm aqui e vai tirando, Não tem segredo, ó. Não puxa, porque se puxar a linha vai rasgar pra cima. Ó, você aperta ele pra dentro e vem tirando. Até limpar o furinho do centro aí, ó. E muitas pessoas usam disso de madeira, usam de disco de algum material, é frágil. vocês podem ir na, vocês que estão aí na cidade de vocês, devem ter algum torneiro, vocês pegam o disco de serra, disco grande de serra, serra circular, disco com dente, vai, deixa eu ver se tem algum fácil aqui, porque tá aqui na bagunça. Vocês pegam o disco grande, certo? Manda cortar, o cara tira os dentes, isso é um disco de aço, de ilônia, tá vendo? Um disco de serra. Então isso aqui é por resto da vida, vocês vão morrer e não vai acontecer acidente, porque ele é resistente, ele agüenta a pressão, não vai empenar, ele é ferro. E aí, eu cortei, eu fiz o disco dando uma folha de lixa pra não ter emenda. Pode fazer uma emenda? Pode, mas pode que ela solta e vinha a lapada, dar uma lapada em vocês. Então se vocês fizerem de acordo, quem compra aquelas lixas lá de folha grande lá por metro, não tem problema, tem um disco grande. Mas esse tamanho é o suficiente, ele já sobe aqui 5, 6 centímetros de altura, tá ótimo, pra gente trabalhar, não precisa mais que isso. E aí, como você entra sempre com a madeira lá, entra pegando aqui essa beirada, a cola vai aquecendo, corre de soltar. O que vocês fazem? Vocês pegam uma cola instantânea grossa, normal aí, e depois, quando for desmontar o disco, é fácil, você vem e passa assim uma faca aqui em volta, a cola solta, você arranca a lixa fora, não dá trabalho nenhum. Eu faço isso aqui, ela vai até o final e não solta, pessoal. Isso aqui é por quê? Porque a entrada do disco, quando você empurra a madeira ali pra aparelhar, alguma coisa, é onde faz o primeiro esforço, o primeiro contato. E isso aquece muito. Então, não custa nada vocês fazerem isso aqui. Se não quiser pôr de fora a fora, põe alguns pontos, um ponto aqui, outro ali e tal. Mas eu já passo de fora a fora, não custa nada fazer isso, fazer um negócio bem feito aí pra não ter nenhum acidente. Vocês fazem isso. Aquela cola fininha não serve pra isso não, tá? Isso aqui tem que ser uma super, uma tech bond grossa, no caso, a tech bond é 9.3, que é uma cola já de uma viscosidade grossa, mais de média pra grossa, né? Aí, acabou. Isso aqui, passei de fora a fora mesmo. Espera um pouquinho, ela vai secar, não tem como soltar mais. Pode trabalhar aqui, você vê, vê se consegue mostrar aqui, Zé. Porque tá cheio de madeira, pessoal, a gente tá trabalhando, ó. A gente tanto usa desse lado como no esquadro aqui desse lado, isso aqui, ela vai até ficar velha aqui, em sebar de lixa, mas não solta, vocês podem ver que não tem nada solto, ó. Porque eu colei da forma que eu mostrei pra vocês, passei cola aqui em cima. Acabou. Na hora de remover, não tem segredo, vocês vão pegar uma faca, olhar na amostra, tem gente que chama de sargento, ô, de torno, mano, é a amostra. Dentro disso na amostra, passa a faca aqui assim, ele solta a cola. Você abre a lixa e saca fora, e torna a colagem no ovo. Beleza, pessoal? Espero aí que vocês tenham gostado, o pessoal que pediu aí, tava pedindo do rebolo, né, e eu acabei mostrando os dois. Vamos matar a minha querida, matar a dois que eu aí com a caja dada só. E aí, não esquece de se inscrever, deixa o like lá, o canal já tá com quase 12 mil inscritos, tá andando bem aí, graças a Deus. Graças a Deus, né, que em primeiro lugar, depois vocês, que é vocês que assistem o conteúdo, é vocês que se inscrevem, que dá o like. Então, a gente agradece aí que vocês tenham gostado do que a gente mostra. Falta tempo pra gente gravar mais vídeos, você vê que tá pouco vídeo no canal, é tempo, pessoal. Muito corrido. E aí, sobre também o que a gente falou lá atrás, às vezes vocês chamam, demoram eu atender, porque, primeiro, a gente não tá pegando um encomenda agora, tá bem lotado, já faz um tempo que a gente tá cheio e não adianta pegar pra ficar enrolando vocês. Mas, a gente responde todo mundo, a gente agenda o contato, porque, assim, todo cliente é importante. Às vezes, hoje não dá pra mim pegar o pedido de um de vocês que chamam, hoje não dá, mas amanhã ninguém sabe, o mês que vem, daqui a um mês, dois, vai dar negócio. Então, a gente salva todos e agenda, né, agenda pra no futuro tá fazendo algum negócio. Valeu, pessoal, e até o próximo. Tchau.